E aí galera, estou aqui com mais um vídeo de criticar o office Vou perguntar aqui do meu lado, só que ele não quer falar nada, né Paula? Não, não, mulher Bom, o negócio vai ser assim, eu jogo uma partida, se eu morrer ele vai outra E a gente vai ver quem que é o melhor Então por isso galera, deixa o like aí, se inscreva no canal se é novo E vamos que vamos Tá morrendo de rir aqui, mano Cortar o vídeo aqui rapidão Aí galera, voltamos Ó o Paulo, a remix que eu te falei Eu já tomei no vídeo Ó Pena cabeça Só que eu mato na faca Vou matar isso aqui na faca Salve aí pra todo mundo Tá morrendo na faca, safado Ah mano, não deu Quase, velho Agora, a Jória é meu primo agora Vai aí, pode Vai aí, pode Só que eu tô falando no meu dos vídeos Não pode calçar como é que tá Como é que tá Depois, vem com a gente aqui A gente fica de um banho, não sabe Claro Não sei Eu tô cansada Vai pro lado Cuidado Pronto Deveu isso Vamos até em cima do negócio Vamos lá, Paulo, mata aí Aí na frente tem Imundos Boa Boa Aí 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 Foi top Mano Eu tô com a mania de querer matar os caras na faca, velho Tá me dando mal Então Os caras já vão se preparar pra levar bala Epa! Cadê tu? Cadê tu? Ah, vai tomar no zóio Esquece da voadora no like Ajuda muito Tá rodando Opa, volta, volta Não, é pra cá Isso, fica esperto Não, não, não Aí... Vai lá devagar Se quiser agachar tem mais ajuda Aí, ó... Tem mais, tem mais, tem mais Não, não tem Tem mais, é... Ó, aqui do lado, aqui do lado, ó Mata, mata Mata, mata Recarrega Cuidado pra não ter um aí na base Ela me chamou Põe, 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 põe... Vai, põe, põe... Ainda tem mais... Ta na porra... Mata, põe... Passado no vídeo Puxa... Põe, tá matando bastante, Paulo O arco, o arco, o arco, o arco, o arco, o arco. Os caras animais são com o arco. Espera aí. Espera. Está vendo? O que você diz que é uma peça de uma maquiagem, não vai dar de um lugar. O que você faz para mim? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Agora eu tô ouvindo um do outro. É... Bala. Acabou. Agora eu vou sair de novo. Toma. Beleza. Beleza. É... Vamos lá, Timão. Escreva aí no comentário o que vocês estão achando desse vídeo. Ó, parece que ia ver um aqui, hein? Ou é engano... Engano. Opa! Toma bala Alguém da hora aqui Vamos lá que eu não sou muito pra ficar de camper não Vou parar o vídeo por aqui galera Dê o like, se inscreva no canal É nóis Tchau Tchau Tchau